Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Viva ainda melhor, a melhor fase da sua vida. Olá meus amigos de Franca e toda a região. Entra no ar, a partir de agora, mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E vamos começando o nosso programa dessa semana fazendo uma visita lá na Sociedade dos Cegos e de lá vamos fazer um convite muito especial para vocês. E no programa dessa semana ainda tem novidades, lançamentos, entrevistas e muito mais a partir de agora. E o nosso programa dessa semana começa aqui diretamente da Sociedade dos Cegos que esse ano completa 65 anos. E ao meu lado está a Cristina que é a coordenadora, a Alessandra que é assistente social. Olha, meu muito obrigado por nos receber aqui na Sociedade dos Cegos. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui no TV Franca, divulgando um pouco mais sobre a instituição, sobre o nosso trabalho. Obrigado por nos receber, Alessandra. Muito obrigada a sua presença, viu? E contamos com o seu apoio aí na nossa feijoada, viu? Nós já vamos falar da feijoada daqui a pouco, mas antes eu vou pedir para que a Cristina conte um pouquinho o que é a Sociedade dos Cegos em Franca, para você que não conhece, para todo mundo passar a conhecer, não é, Cristina? Sim, claro. Bom, a Sociedade dos Cegos é uma instituição que atua na área de assistência social. Nós aí compomos a rede sócio-assistencial do município, mas há mais de 60 anos atrás, quando ela surgiu, ela surge com a proposta de reabilitar, habilitar pessoas com deficiência visual. Aqui funcionava naquele antigo modelo de asilamento. Então, nós tínhamos moradores de várias idades, de várias classes sociais, que aqui moravam e que adquiriam as habilidades para desenvolver as atividades de vida diária, trabalho, locomoção. E com o avanço da política de assistência social, não só nós, mas todas as entidades precisaram se adequar. E desde 2016, nós passamos para um chamamento público e começamos a executar um serviço de centro-dia. E aí, o que muda no nosso atendimento? O centro-dia é um serviço cofinanciado pelo poder público. Então, existe a participação no financiamento desse serviço do poder público, porém, já não é mais só para quem tem a deficiência visual. Então, nós vamos ter ali, entre os usuários, pessoas com deficiência visual múltipla, física, intelectual. E são deficiências que comprometem a autonomia dessas pessoas. Então, eles vêm para cá, passam o dia aqui em atividade, atividade de reabilitação, atividade de sociabilização, e evitar também o isolamento social e tirar a sobrecarga do cuidador familiar, que geralmente é uma mãe, uma mulher, uma avó, uma tia. E esse serviço surge com esse nível de proteção. Então, não temos mais moradores aqui. E o atendimento é diário? Isso, o atendimento é diário. Nós não temos mais moradores. Os moradores que aqui até então residiam, alguns foram encaminhados para outras instituições de longa permanência, alguns casaram, outros foram embora, outros voltaram para a família de origem. E nós implantamos, em 2015, a primeira república para a pessoa idosa com deficiência visual. O que é essa república? A república é um serviço, porém, o nosso serviço não é cofinanciado pelo poder público. A gente mantém um recurso próprio. Em razão da nossa responsabilidade moral com esses deficientes que moravam aqui, nós cedemos para ele um espaço, uma casa da instituição. A gente organizou essa casa para que esses moradores, que aqui residiram por mais de 40 anos, pudessem ter esse lar, esse lugar para morar. E assim, hoje, nós temos quatro moradores nessa residência. E a gente ainda oferece todo o cuidado, alimentação e todos os encaminhamentos para a rede sócio-assistencial que a gente tem no município. Paralelo a esse serviço, a gente também executa o atendimento à pessoa com deficiência visual. Porém, como não é um serviço tipificado pela assistência, então, nós não temos como assistência viabilizar recursos para a gente manter. Por isso que, ainda hoje, a gente precisa ter esse tipo de projeto, de promoção, de buscar emenda. Exatamente. Às vezes, as pessoas sempre têm a dúvida. Nossa, mas a prefeitura não ajuda, a prefeitura não faz sua parte. Mas existem algumas atividades que a instituição promove que, por não estar tipificado, por não ser reconhecido pela política de assistência, a gente não tem como ter recurso público. O recurso público vai garantir serviços tipificados pela assistência social através de chamamento público, através dessa concorrência pública que há entre as entidades. Mas, como o nosso trabalho, que é direcionado para um tipo de deficiência específica, que é a deficiência visual, não ser reconhecido, ainda a gente tem que passar o chapéu e pedir a contribuição da comunidade, dos empresários que estiveram nos ouvindo, também podem contribuir. E, dentro do hall de atividades que nós temos para os deficiências visuais, nós temos as atividades que vão desenvolver as atividades de vida diária, que é como que eu vou me vestir, como que eu vou escovar os dentes, não pegar a escova errada. Então, essas atividades do dia a dia, uma terapeuta ocupacional que vai desenvolver, como que eu vou me locomover, como que eu vou andar com a bengala corretamente, me proteger, proteger o outro, também a terapeuta ocupacional vai desenvolver. casos de profunda depressão, a gente faz esse acolhimento aqui, logo em seguida encaminhamos para a rede, atividade de braile, atendimento também na informática, tem a cartonagem aqui também, que a gente conta com algumas empresas parceiras, os deficiências visuais fazem a montagem da caixa, e logo depois dela pronta, a gente encaminha para as fábricas parceiras, e com isso a gente tem recurso próprio para a instituição. E tem sempre alguém procurando aqui pela sociedade dos cegos, não é? Sim, sim. Não só isso, além das atividades que a gente oferece, tem os atendimentos com a assistente social para viabilização de benefícios de transferência de renda, carteirinha de PCD, as pessoas têm muitas dúvidas quanto aos seus direitos, então tem todo o trabalho de orientação, não só do usuário, do deficiência, mas também da família, do núcleo familiar, então todo esse atendimento é feito aqui na instituição. Quantas pessoas vocês aproximadamente atendem diariamente por aqui? Sim, no centro-dia nós temos uma média, uma meta de atendimento de 30 usuários por turno, tem turno que tem até um pouco mais de 30. A unidade referenciada que nós anomeamos dessa forma, a unidade referenciada que é o atendimento aos deficientes usuais, a gente trabalha com um público de 67 pessoas por mês. A República, como eu falei, nós já temos quatro moradores, dentre eles três homens e uma mulher, e recentemente, esse ano, nós assumimos também um programa de proteção assistida para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. E esse programa, ele vem numa perspectiva de trabalhar com essa família, fortalecer essa família para que ela consiga fazer essa proteção dessa criança, desse adolescente, para que ele não incorra, para que ela não incorra em perder a guarda dos seus entes. Então, esse programa vem com essa perspectiva, que é um programa novo no município e é um programa novo aqui na instituição. Que legal. E o que vocês mais precisam hoje aqui na Sociedade dos Cegos? Sim, eu acredito que todas as instituições passam pela mesma problemática, que é a dificuldade de recurso financeiro, de recursos humanos, porque, apesar de a gente contar com uma equipe, o próprio edital já coloca uma equipe mínima, então, a gente não tem uma equipe ideal para o atendimento. Mas, hoje, a gente está numa situação difícil, porque nós temos um prédio, uma localização extremamente privilegiada, é uma área de mais de 9 mil metros quadrados, uma área de mais de 1.200 metros de construção, e, como vocês podem notar, é uma construção bastante antiga, que precisa de reparo, precisa de reforma, precisa de, principalmente, acessibilidade. A gente trabalha com pessoas com deficiência, e a gente precisa garantir que eles usufruem de todos os espaços, mas, sem acessibilidade, eles não conseguem usufruir. Então, a gente está nessa luta, nessa busca, para conseguir recursos e fazer a reforma, que é a nossa principal necessidade e o nosso desejo hoje aqui. Então, seria mais dinheiro e material de construção. Exatamente, mão de obra. Às vezes, a pessoa, não, eu não tenho material, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma habilidade. Eu sei trabalhar nisso, eu sei fazer isso. Então, tudo isso é muito importante para nós. Com certeza. Então, você que está aí nos assistindo, quiser fazer qualquer doação, qualquer valor, aqui para a Sociedade dos Cegos, que quiser doar materiais de construção, ou mesmo o seu trabalho aqui, voluntário, com certeza será muito bem-vindo. O telefone da Sociedade dos Cegos está aqui na tela. Mas, neste próximo domingo, dia 12 de novembro, a Raposa do Ártico Choperia vai abrir suas portas para uma feijoada beneficente em prol da Sociedade dos Cegos. Conta mais para a gente, Alessandra. Então, dia 12, domingo, nós vamos fazer uma feijoada beneficente lá na Raposa do Ártico. E a gente, graças a Deus, nós conseguimos vender quase todos os convites. Nós estamos com pouquíssimos convites. Inclusive, quem quiser adquirir, por favor, liga aqui. E esse dinheiro que a Raposa vai tirar, lógico, as suas despesas, mas o que vai ser revertido para a sociedade, nós vamos investir em algumas reformas que nós estamos precisando para fazer que seja acessível a área da piscina. Porque hoje nós temos um professor cedido aqui da Prefeitura, deixar ela mais acessível às pessoas que fazem a natação. Todos os usuários, tanto os do Centro Dia, quanto as pessoas com deficiência visual que frequentam a sociedade, têm o direito, tanto eles quanto as suas famílias, de fazer a natação. E a área da piscina, temos duas piscinas ótimas, muito bonitas, só que a área em torno está precisando de reforma, pintura, troca de portas, troca de vasos sanitários. Então, nós temos a intenção de trabalhar nesse fim, com esse recurso que for repassado desse almoço beneficente. Então, as pessoas aí podem se divertir e, ao mesmo tempo, ajudar a sociedade dos cegos. Então, últimos ingressos, o telefone está aqui na tela. Você pode comprar aqui na Sociedade dos Cegos, ligar. Ou, se não, eu acho que também lá na Raposa do Ártico está vendendo os ingressos neste domingo, dia 12 de novembro. Então, às 12 horas, almoço em prol. Aqui, a Sociedade dos Cegos, uma super feijoada. Tenho certeza que vocês vão adorar. O ambiente lá é super agradável. E você pode ir com toda a família lá, também, ajudar a Sociedade dos Cegos. E, aproveitando, me parece que tem um esporte aqui na Sociedade dos Cegos. Conta para a gente. Sim. A Alessandra acabou de falar da natação, mas a natação não é o único esporte que nós oferecemos aqui. Nós temos o golbol. Para quem não conhece, vale a pena conferir. O golbol é um esporte paralímpico, que nasce na Alemanha, com a intenção de reabilitar os deficientes visuais da Segunda Guerra Mundial. E hoje é um esporte paralímpico. E o nosso golbol hoje está na Série A do Campeonato Paulista. É uma marca nunca registrada aqui. Nós temos um atleta que está na Seleção Brasileira de Golbol, competindo pelo Brasil. Para quem desconhece, o Brasil foi campeão nas Paralimpíadas de Tóquio. Então, o Brasil tem uma relevância muito importante no golbol. Então, eu acho importante nós conhecermos sobre esse esporte. E aqui em Franca, nós temos um time vitorioso, que tem várias conquistas, medalhas, troféus. A gente já organizou três campeonatos aqui em Franca, na sede da instituição. Nós contamos com a participação de atletas do Brasil todo. E vale a pena vocês conferirem e investir nesse projeto também. É um projeto que conta com o apoio do Magazine Luiza, mas nós precisamos de mais apoio. O golbol é um esporte muito caro, um esporte que o material é importado. Então, uma bola é muito cara, o equipamento, o óculos de proteção. Quem quiser investir no golbol e ter sua marca, de repente, divulgada no nosso material, o nosso equipamento pode. A gente está aqui aberto para conversar. E como nós temos o SEBAS, o Certificado de Assistência, nós podemos, com isso, a empresa que contribui conosco, ela também pode ter o abatimento nos seus impostos. Então, gostaria de convidar aos empresários francanos a conhecer nosso golbol, nosso esporte, nossa entidade e ser um parceiro nosso aqui. Olha, adorei a visita. Muito obrigado por nos receber aqui na Sociedade dos Cegos de Franca. Desejo sucesso nesse almoço, nessa feijoada agora, dia 12, em prol aqui da Sociedade dos Cegos. E conte sempre com a gente, viu, Cristina? Nós agradecemos e queria registrar aqui o nosso agradecimento à Raposa, ao Sérgio, que nos acolheu, nos recebeu muito bem, foi muito disposto e a gente está aí nesse primeiro evento e acredito que vai ser o primeiro de muitos. Tá certo. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada. Isso aí é a Sociedade dos Cegos de Franca. Obrigado. 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 Camaro Ativar Bruna Além da sua fantasia Beba com moderação Que tal comemorar, celebrar este final de ano com uma boa pizza? Ainda mais se for com os amigos, não é verdade? Ou, se não, com quem você mais gosta. Estamos mais uma vez aqui na Pizza Horlic. Ao meu lado está o Rodrigo. Hoje, aliás, o dia que estamos gravando é dia de menu degustação que é um sucesso por aqui, não é? Olá, Anderson. Tudo bem? Tudo bem a todos aí? Hoje é um dia de menu degustação aqui na Pizza Horlic. Inclusive, a gente já está com praticamente o salão lotado de reservas aqui. E essas são as pizzas do menu dessa semana que a gente está gravando. Certo. Para as pessoas entenderem, então, como funciona esse menu degustação, aliás, que acontece sempre às terças e quartas-feiras. Queria que você explicasse. O menu degustação é uma excelente oportunidade para você provar vários sabores de pizza aqui da Pizza Horlic. Toda semana é um cardápio, né? Com um preço justíssimo, que é R$ 49,00 por pessoa. Então, hoje, a gente está com uma salada Horlic. Isso, de entradinha. Uma salada com tomate seco, rúcula, crostine, parmesão, molho pesto. E a gente tem as pizzas aqui. Uma marguerita, mussarela de búfala e burrata, e molho pesto. Tem a de frango, com catupiry. Toscana, que é uma de calabresa, com rúcula. A de filé, com catupiry. Tem a de palmito. E a de sobremesa é a pizza de creme de pistache, que todo mundo pede essa pizza no menu degustação. Mas realmente é boa demais. Falamos aqui o menu degustação de hoje, que estamos gravando. Mas esse menu degustação, ele muda toda semana. Acho que toda segunda ou terça de manhã, o cardápio já está disponível lá no Instagram da Pizza Horlic. É isso aí. A gente monta o cardápio toda segunda-feira. Inclusive, se você quiser vir conhecer o menu degustação e quiser provar algum sabor específico, entre em contato com a gente, dá a sua sugestão, que normalmente a gente coloca, tenta encaixar, porque toda semana muda o cardápio. E o menu é uma entrada, cinco fatias de pizza, cada fatia de um sabor, e uma sobremesa. Esse cardápio varia toda semana, a entrada também. A sobremesa pode ser um mini mil folhas, pode ser um rotolino de queijo com goiabada, entre outras opções que a gente tem aqui. E é uma oportunidade muito boa, com um custo-benefício muito bom, para confraternizar ações de final de ano. É, com certeza. Isso que eu ia dizer. Agora, estamos no mês de novembro, dezembro vem chegando por aí, quer confraternizar com os amigos, com a família, com quem você mais gosta. Pizza Horlic é uma opção excelente para vocês, seja no menu degustação, dia de terça ou quarta, ou nos dias normais que a casa abre aí, com o cardápio lacarte. É, a gente tem além do menu, tem o serviço alacarte, tradicional, com todas as pizzas, entradas, sobremesas, do cardápio. Tem o nosso delivery. E o menu degustação, se você quiser provar numa quinta-feira, você liga para a gente, que a gente reserva uma mesa para você, e a gente faz o menu degustação para você numa quinta. Mas que mordomia isso, eu não sabia não, Rodrigo. Pois é, inclusive se você for fazer a nossa confraternização, a sua confraternização aqui, durante a semana, e quiser fazer um menu específico, para a sua confraternização, entre em contato com a gente, que a gente é super flexível com relação a isso. E também eu sei, que a Pizza Horlic, também pode ir, até na casa dos clientes, em rancho, em empresa, podemos preparar tudo isso, para os funcionários aí, não é? É verdade, a gente tem essa opção também, de fazer a confraternização, na casa, ou no lugar, que o cliente escolher. Ele tem a opção de escolher o rodízio, o menu degustação, e tem também a opção, que sai muito em conta, que ele entra em contato com a gente, a gente já faz uma quantidade de pizzas, de acordo com o número de pessoas dele, e se dividir isso por pessoa, sai muito barato. Com certeza, e você aqui combina com o Rodrigo, um cardápio super bacana aí, que eu tenho certeza, que vai agradar a todos. Lembrando, mas já falamos aqui, mas é bom sempre citar, que todos os produtos, que são utilizados, para produzir essas pizzas, são de altíssima qualidade, não é? É, isso é a característica, a principal da Pizza Horlic, a gente não abre mão, da qualidade dos nossos insumos, que a gente serve aqui. Então a farinha é importada da Itália, o molho que a gente faz, a base é importada, até o fermento que a gente faz, as pizzas é importada da Itália. Tudo de primeira, e com custo-benefício excelente. Então, está dada a dica aí para vocês, só lembrando mais uma vez, quanto que é o menu degustação por pessoa? É R$ 49,00. Só R$ 49,00, e eu garanto para vocês, que dá para comer muito bem. E as pizzas são saborosas aí, e eu tenho certeza que você vai gostar. Rodrigo, lembrando também que temos esse espaço físico aqui, da Pizza Horlic, com essas mesmas, um ambiente tão gostoso, tão agradável, que fica onde? É, a gente tem um ambiente também para você consumir, e eu sempre falo para o pessoal, quer perceber a qualidade de um produto, vá comer no local, porque é um pouco diferente, e aqui a gente está na Rua dos Pracinhas, 1893, no Residencial Paraíso, você pode vir aqui, consumir no local, a gente tem os canais de venda também, por WhatsApp, por telefone, pelo iFood, e pelo telefone é o 16991295757. Está certo, Rodrigo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, saúde. Isso aí, vem para cá, Pizza Horlic. Para essa semana, tem lançamento nas lojas do Boticário, de Franca e região, ao meu lado está a Camila, pois vamos falar de Lili, não é? Isso mesmo, gente, um dos queridinhos de vocês, ainda esse ano, com grandes lançamentos, e não poderia ser diferente, o Boticário lançar aí, um Lili, agora nessa reta final de ano. Então, o Lili Soleil, gente, realmente uma fragrância delicada, um floral, tem a flor do amor, que é a flor do Yang Yang, tempera também na sua composição, tenho certeza que você não vai querer ficar fora dessa. Além de todo o frescor. Com certeza, gente, um frescor ainda mais nesse tempo, né, Anderson, que está calor, pede realmente uma fragrância, um pouco mais refrescante, mas uma fragrância marcante também, como toda a linha do Lili. Aliás, estou vendo um Lili ali, num kit. Isso mesmo, gente, para compor esse kit, você pode colocar itens do Lili tradicional, ou seja, para intensificar ainda mais aquele kit, aquela fragrância maravilhosa na sua pele. Certo, e além desse, tem alguma outra versão do Lili? Isso, nós temos, separamos aqui para vocês, o Lê de Lili, que foi a primeira fragrância, colônia, do Lili tradicional. Ou seja, é a mesma fragrância daquele creme acetinado, que vocês já amam, que deixa a pele mais hidratada, mais acetinada, é a mesma fragrância que você contém também na colônia do Lili. Então, fica aí a dica para todos vocês. Aliás, está rolando por aqui, a campanha Beauty Week. Como que funciona, Camila? Produtos selecionados com até 50% de desconto, gente. São mais de 500 produtos, tá? Que eles já entraram nesse esquenta. Então, a linha de Egeo, alguns Egeos na promoção, Botique também entrou, tá? Então, muitos outros produtos, linha infantil, Anderson também entrou, já um super lançamento da Botibabe, já entrou também promocionado. Aliás, temos também produto da linha Match. Isso, gente, deu match, que é para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, uma linha expert em cabelo, já uma linha profissional. Então, a partir do primeiro uso, você já realmente já vê a diferença que fica dos seus fios. E tem Nativa Spa também? E realmente, Anderson, uma Nativa Spa, um spa em casa, e já com a fragrância de ameixa dourada. E essa campanha tem prazo para terminar? Isso, gente, tem até dia 26 do 11. Lembrando que, enquanto duraram os estoques, então, tem alguns produtos que nós não temos uma quantidade muito grande, tá? Então, você aí, que tem interesse em alguns dos produtos aí selecionados, corra em uma de nossas lojas. E lembrando também que toda semana vai entrar produtos promocionados. E a campanha Cashback? Você que fez as suas compras aí, a partir de 50 reais, adquiriu 5 reais de desconto, tá? Para você já estar resgatando agora. E para você também que já começar a comprar, você também vai fazer parte do Cashback. Então, a cada compra, 50 reais, você tem 5 reais de desconto. E para ajudar na sua compra, temos o Bote Recicla. Isso mesmo, você trazendo as suas embalagens, no mínimo 3 embalagens, elas valem desconto aqui no Boticário. nas suas compras, a partir de 150 reais. Então, venha para cá. Obrigado pelas dicas, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. E eu acabei de chegar aqui, no Rafa Super Varejão, na loja, que fica aqui na Ponte Preta, e ao meu lado está a Selma. Mas antes de falar, dessas delícias todas aqui, vamos lembrar, que todo final de semana, por aqui, temos frango assado? Isso mesmo, pessoal. Todos os domingos, a gente está servindo frango assado. Vocês podem estar ligando no sábado, fazer as encomendas, ou até mesmo no domingo, passar por aqui, que a gente tem frango assado com batatas, a gente tem coxa sobre coxa, cupim, costela, uma parte da rotisserie, também do francano, vem para cá, que são as saladas, a maionese, salpicão, salada de trigo, e também feijão tropeiro. Para o frango e para os pratos, é necessário fazer um pedido antes? Olha, não é necessário, mas se quiser garantir, é melhor, porque olha, está vendendo bastante, hein? Isso, é somente aos domingos? Isso, só aos domingos, que tem essa parte dos assados. Viram só? Fica a dica aí, então, para vocês. E claro, vamos falar, Dani, vem aqui, só porque, para a Dani, falar dessas delícias todas, a começar pelo café da manhã? Sim, vamos começando, tudo bem, pessoal, tudo bem? Vamos começando pelo café da manhã, que já é automático o café da tarde, né? Que temos completo, nessa loja compacta, que é a nossa caçulinha. Anderson, olha esse queijinho, o brilho que está. Esse bolo de maracujá, gente, é um sucesso. E também, para a sua sobremesa, temos as nossas tortas, que é divinas, essa torta de morango, essa torta de bombom. Gente, está divina a nossa sobremesa, e tem várias outras, porque é completo, essa loja caçula. Estou vendo os pães, os brioches também? Sim, também, isso, também, para o seu lanche da tarde, quem preferir um salgadinho, temos nossos salgados assados, né? Que é os grandes, e também temos a nossa linha de pães, que é completa, pelos nossos padeiros, que são, ó, divinos, esses padeiros, receitas exclusivas, pães, fermentação natural, gente, esse brioche, é o melhor de franca. Então, quer dizer que, além das tortas, o Rafas também produz, salgadinhos para festa? Sim, salgadinhos para festa, podemos fazer encomendas, junto com as tortas, o seu kit festa, você encontra no Rafas. E além daquelas frutas, super deliciosas, fresquinhas, não é? E também, a linha fitness. Sim, a nossa linha fitness, que é completa, também temos aqui, na nossa loja, também, gente, essas frutas, são exóticas, e chega toda segunda, e quinta-feira, a nossa parte, a nossa parte de verduras, gente, é completa também. Gente, essa loja, é pequenininha, mas cabe de tudo, é igual coração de mãe. Tem, tem de tudo também por aqui, olha, lembrando o horário de funcionamento, aqui da loja da Ponte Preta. Ó, é das sete, às vinte e uma horas, de segunda a sábado, e aos domingos, das sete, às treze e trinta. Selma, e também, quem quiser comprar de casa, pela internet, tem jeito também. Isso, tem sim. A gente tem aqui também, um sistema do WhatsApp, uma pessoa especializada, para preparar as suas coisas, e entregar na comodidade da sua casa. Aliás, se você for fazer compra, também tem o site, não é? Isso, o site também está aí, está bombando. E não deixe de seguir também, o Rafas, nas redes sociais. Dani, obrigado mais uma vez. Obrigada, Anderson, obrigada, gente. Um beijo, e esperamos vocês aqui no Rafas, viu gente? Obrigado, Selma. Eu que agradeço, e a gente está aqui à disposição. É isso aí, Rafas Super Varejão, três lojas em Franca. Lembrando mais uma vez, que estamos aqui na unidade da Ponte Preta, tem lá no Ângela Rosa, e também, lá no Jair de Enfrancando. Centro de Voluntários da Saúde de Franca, ao meu lado, está a presidente, querida Dalila, que nos recebe por aqui, mais uma vez, no complexo do nosso Hospital do Câncer de Franca. Sabem por quê? O tão aguardado, 22º Grande Bazar, em prol, aqui do Centro de Voluntários do Hospital do Câncer, já tem data para acontecer, não é, Dalila? Já tem data, dia 10 e dia 11 de novembro, na sexta-feira, das 9 às 17, e no sábado, das 9 às 15 horas. Portanto, então, nesta sexta, dia 10, e no sábado, dia 11, então, esse grande bazar, que realmente é aguardado por muita gente, e, inclusive, estamos aqui, no bazar permanente do Centro de Voluntários da Lila. O que vamos ter? Dá para citar algumas coisas? O que vamos oferecer neste bazar? Então, esse grande bazar, as nossas voluntárias trabalham o ano todo, para a confecção, para fazer esse grande bazar. Então, é cama, mesa, banho, tudo novinho, cada coisa mais linda que a outra, vale a pena conferir. Certo. E vamos ter alguns artigos de Natal? Sim. Várias coisas de Natal, árvores, enfeites, cada coisa mais linda que a outra. Certo. Dalila, e são produtos a partir de quanto? Podemos falar valor aqui? Então, a gente ainda não, estamos agora começando a colocar preço. Então, cada oficina coloca o preço, que é equivalente ao que vale mesmo, mas, por enquanto, assim, a gente ainda não sabe a partir de que valor, porque agora, a partir de amanhã, que nós vamos começar a colocar os preços nos produtos. Até porque eu sei que o preço é bom, viu, gente? Garanto para vocês, e o produto é de altíssima qualidade, preparado aqui pelas voluntárias, que trabalham, como você já disse, o ano todo, não é? O ano todo. Cada oficina trabalha à tarde, cada dia da semana tem uma oficina. Elas já começam em fevereiro, confeccionando para esse grande bazar de novembro. Então, fica aí o convite para vocês, nessa sexta-feira, dia 10, e no sábado, dia 11, agora, de novembro. Dalila, vamos repetir o horário novamente, na sexta e no sábado. Na sexta-feira, das 9 às 17, e no sábado, das 9 às 15 horas. Muito bom, e todos estão convidados. Pode entrar aqui pela portaria principal do Hospital do Câncer, Coração, não é? Isso, a portaria principal, o bazar é aqui dentro, no complexo mesmo, no centro de voluntários. Tá certo, Dalila. Obrigado por nos receber por aqui. Muito obrigada a você, mais uma vez, pela oportunidade. Obrigado. E agora, uma dica muito especial para vocês, pois estou, mais uma vez, aqui, no Green Beer, Tamaqueria, na Avenida Paulo VI. Ao meu lado, essa semana, está o Cristofor, que é atendente aqui, para convidar vocês, para que venha prestar também, um super rodízio, que realmente é um sucesso. Conta para a gente. É um sucesso mesmo, Anderson, o nosso rodízio de comida de boteca e comida japonesa, que ele está saindo por R$ 79,99. Mas explica melhor isso para a gente. Com certeza. A gente também tem peças, mais de 40 opções de peças. A gente tem Hot Camarão, Hot Ebe Grill, Uramaki de Camarão, Joy, Carpaccio, Ceviche, Temakis, também variedades. E na nossa comida de boteca, a gente tem costelinha barbecue, pastel, salada, espetinho, à vontade no rodízio, nenhuma limitação. Vocês viram só o que ele falou. Tudo à vontade. Rodízio de sushi, com comida de boteco, por R$ 79,99 por pessoa. Isso todos os dias? De terça a domingo, das 6 às 23. Viram? Olha, gente, é realmente imperdível. imperdível. Dá para comer bem, à vontade. E lembrando, que tudo isso tem assinatura do grupo Daniel Sam. Mas se de repente, eu vier aqui, quiser comer só uma costelinha barbecue, ou algum sushi, ou algum temaki, posso? Pode sim. A gente também tem o cardápio Alacarte, com todas as opções que a gente tem no rodízio, a gente também tem no cardápio Alacarte. Costelinha, pastelzinho, temakis, combinados, já montados também para você, para você não ficar muito escolhendo. mais fácil também. Isso é bom. E as pessoas podem pedir tudo isso em casa também? Em casa também. A gente tem o delivery, que você pode mandar através do nosso WhatsApp, ou no nosso aplicativo, que é o Consumer, você também pode mandar. E o contato está aqui na tela. Então, mais uma vez, lembrando a todos vocês, o Green Beer Temmaqueria, está aberto de terça a domingo, das 18 horas, até as 23 horas. É realmente imperdível. fica aqui na Avenida Paulo VI, lembrando que temos um piso superior, caso você queira fazer reunião, comemorar aniversário, enfim, qualquer tipo de comemoração, pode ser feito aqui. Eles podem montar um cardápio todo especial para vocês, lembrando que tem uma sacada, é um ambiente super gostoso, tem bar privativo, banheiros privativos também, então fica aí uma ótima opção, para você quiser fazer algum tipo de reunião, ou comemoração, venha para o Green Beer Temmaqueria. Muito obrigado. Eu que agradeço, tenha uma ótima noite para vocês. Obrigado. Estamos aguardando todos vocês por aqui. Olá, tudo bem com vocês? Vamos fazer um passeio pela Sociedade dos Cegos de Franca? Iremos mostrar os serviços que são desenvolvidos, as pessoas atendidas, e toda a estrutura que se mantém há 65 anos. Estamos localizados na Rua Santa Catarina 802, na Vila Aparecida em Franca, Estado de São Paulo. Somos uma instituição de assistência social, que atualmente atende o público com deficiência múltipla, e idosos com dependência através do Centro Dia. A história da instituição começou em 1957, quando várias famílias e pessoas com deficiência visual, vieram residir no local para se apoiarem mutualmente, e desenvolverem suas habilidades. Através do serviço do Centro Dia, as pessoas com deficiências múltiplas, idosas com dependências, e atendimento especializado às pessoas com deficiência visual. Buscamos a humanização nos trabalhos desenvolvidos, e objetivamos assegurar a qualidade de vida da população. Trabalhamos com vários projetos. Projeto do GoBall, uma atividade desportiva paraolímpica, criada para pessoas com deficiência visual. O time da Sociedade de Cegos conseguiu conquistar, nesse ano, a primeira divisão, Série A do Campeonato Paulista, Projeto da Natação, aulas de natação na piscina da entidade, as pessoas atendidas aos serviços, e aos seus familiares. Os serviços elevam a autoestima dos atendidos, habilita-os a ter uma vida com mais independência e autonomia, efetiva a garantia de direitos, e apoia as famílias na diminuição da sobrecarga de cuidados prolongados e contínuos, melhorando a qualidade dos relacionamentos, e afastando a condição dos isolamentos social. Somos partes de um trabalho que tem feito história, junto às histórias de todos que participam desta construção. E você já sabe, pensou em festa, pensou, é claro, em Fórmula Express. Já estamos no mês de novembro, as comemorações vão começar a partir de agora, e por isso eu estou aqui com o meu amigo Ricardo, para saber como vai funcionar o chope por aqui. Porque não tem quem não gosta de chope. O chope é a estrela da festa, né? Todo mundo que vai fazer uma festa, o primeiro pensamento é um chope. E quando a gente pensa em chope, a gente pensa em Antártica e em Brama, que são os melhores e os únicos que são chope de verdade. Agora, nós temos algumas particularidades, né Anderson? Esse mês de novembro, semana passada já tivemos um feriado, e aqui para nós em Franca temos mais três. 15, 20 e 28. Então se você quiser já tomar um chope nesses próximos feriados, a possibilidade é agora para você vir na Fórmula Express e já garantir o seu chope para esses próximos três feriados em novembro. É, porque a dica, gente, é fazer o seu pedido e agendar com antecedência. Essa é a dica. A dica é essa. Por que é tão importante? Nós temos a capacidade de atender muitos clientes, né? Como você está podendo ver aqui, nós estamos preparados, temos chopeiras suficientes, temos um outro barracão com outras chopeiras, tudo para atender você, cliente, da melhor forma possível. Mas você, cliente, nosso cliente, e é fiel, são muitos, Anderson. E vai chegando no final do ano, cada vez mais as confraternizações, a quantidade de pessoas que vêm visitar os parentes, aí as confraternizações, as festas vão ficando cada vez maiores. E final de ano, pede sempre uma festa. E aí a quantidade de pessoas que querem tomar um choppinho gelado aumenta muito. E por isso, para você garantir o seu, nós pedimos para você, venha na Fórmula Express e faça a sua pré-reserva. E essa dica é válida também para todo mês de dezembro, hein? Principalmente para o mês de dezembro. Por que nós estamos falando com tanta antecedência? Poderíamos deixar para falar lá em dezembro. Mas se você começar a programar agora já, obviamente nós estamos falando com antecedência, porque as pré-reservas começam a partir de 1º de dezembro. Mas se você deixa lá para a semana do dia 20, por exemplo, infelizmente o ano passado, levando em consideração, muitos vieram aqui, tiveram que deixar o nome na fila de espera, e aí infelizmente ficou sem o nosso choppio Antártica e sem o Brama. Não porque não tinha choppio, porque chopp a gente tem. Nós não deixamos faltar o barril de chopp para você. Mas nós não temos equipamento suficiente para atender a demanda completa. Porque, por exemplo, na grande maioria do ano, o pessoal toma chopp sexta, sábado e domingo. Agora, dezembro, é todos os dias, né? É festa todo dia. Então, um cliente entrega, a gente faz, nós estamos, inclusive, aqui onde é a parte de asepsia, onde nós fazemos a limpeza, tanto que tudo que chega, a gente faz uma limpeza completa, manutenção de todo o equipamento, para sair limpinho, para cada cliente receber ela totalmente assiada. Esse trabalho é feito, em dezembro, você tem ideia, Anderson? De manhã à tarde ela já está com outro cliente. E esse giro, tudo precisa de pré-reservas, porque a gente segue a lista daqueles que reservaram. Para atender todo mundo. Para atender todo mundo. Então, chegou 1º de dezembro, você veio na Fórmula Express e já garantiu a sua, eu tenho certeza que você vai ter o seu chopp no final do ano garantido. Agora, se você deixa para as últimas semanas, infelizmente, não é que nós não temos capacidade. Nós temos uma capacidade muito grande. Essa é a questão. Só que nós sabemos que você, cliente, cliente exigente, que é o cliente da Fórmula Express, que quer o melhor chopp, o único que é chopp, que é o Brama e o Antártica, vai nos procurar tarde, e aí, infelizmente, pode ser que a gente não vai ter o equipamento suficiente. Ricardo, aliás, falamos aqui de Brama, Antártica, mas teremos outras opções em chopp? Entra, claro. Nós temos aí todos os Patagônias, que são três, o Amber, o Lager e o IPA, Patagônia. Nós temos o Goose Island e nós temos os colorados. Aí, os colorados, nós temos uma quantidade maior. O Apia, que é o mais querido. Nós temos também o Ribeirão Lager. Temos o IPA e vários outros na linha do Colorado. Esses, nós pedimos ainda uma outra questão. Como esses são chopps especiais, além da pré-reserva, que aí é a pré-reserva do equipamento, nós precisamos reservar também o chopp. Porque como são chopps artesanais, eles têm uma durabilidade menor, então a gente precisa pedir já direcionado para você, cliente, que quer esse chopp. Então a gente precisa, no mínimo, de 15 a 20 dias para pedir ele da fábrica, para ele chegar e você consumir um chopp de primeira qualidade. Nós não podemos pedir, por exemplo, com 30 dias e ele ficar aqui, a hora que o cliente for beber, ele já não está com uma qualidade muito boa. Então todos os nossos chopps é feito, fabricado, vem e você já toma. Todos. E esses especiais precisam ainda de uma antecipação maior para que a gente tenha ele aqui. Não adianta, por exemplo, você chegar, eu quero um Apia hoje, para tomar hoje. Às vezes ele já vai ter reserva. Então você tem que antecipar esse pedido também. Mas temos, por exemplo, também, chopp Brahma Black, chopp Stellar Toir. Também. Esses é um pouco mais tranquilo. Esses a gente já tem na grade aqui com mais facilidade. Stellar Toir, o Brahma Black, todos esses chopps já na nossa grade. Então esses são mais tranquilos da gente ter aqui. Embora, novamente falando, precisa da pré-reserva por causa mais dos equipamentos do que propriamente do chopp. O chopp, a fábrica Ambev, está junto com a gente, parceria de muitos anos. A gente nunca ficou na mão. E esse ano, mais uma vez, nós vamos bater os recordes de venda em chopp. A questão são os equipamentos. A gente está investindo, todo ano investindo em mais equipamentos, mais equipamentos. Mas cada ano, graças a Deus, nós estamos... E a você, cliente, estamos crescendo cada vez mais. Mais clientes vindo para a Fórmula Express. E aí, os nossos chopps ficando mais ainda na boca dos nossos clientes. Eles apreciando cada vez mais. Aí, os nossos equipamentos vão ficando cada vez menos aqui na loja. E lembrando que adquirindo o barril de chopp, todo o equipamento, a chopeira aqui, é gratuito. É, esse equipamento vai consignado sem custo nenhum para o cliente. Emprestado. É emprestado. O consignado, a gente fala, é emprestado para o cliente. E aí, é um agrado que a gente dá para o nosso cliente, né? Baseado nessa parceria, Fórmula Cliente. E aí, o que vai sobrar, se caso não tiver, são os graulers que eu gostaria de falar deles também, Anderson. Claro. Aliás, antes de falar do grauler, os barris de chopp. 30 litros. Qual que é a litragem disponível? Então, o Antarctica e o Brahma, nós temos eles de 50. 50 e 30. 50 e 30. 50 e 30. Os outros especiais, aí só 30. Aí são 30 litros. Porque eles são especiais e aí a gente traz eles só de 30. Se for uma festa, alguma outra coisa, a gente até pode pedir para a fábrica, mas dificilmente a gente pede eles de 50, porque são chopps que se toma menos, até porque são chopps com sabor mais concentrado, né? Eles não são pilsen como esse, que aí é fácil de paladar. Aí é 30 litros. Os pilsen, que é o Antarctica e o Brahma, 50 litros e 30 também, porque aí você pode fazer a conta, leva 80, leva 60, aí é tranquilo. Os outros especiais, barris de 30. Ah, e se for fazer festa, pode me chamar, tá, gente? Agora vamos falar dos Graulers, então. É, o Grauler vem um litro, você pode vir na Fórmula Express e pedir quantos litros você quiser. Só a título de curiosidade, o ano passado, só no dia 24 de dezembro, nós vendemos 400 litros de Grauler. Como não tinha mais chopeira, os clientes não ficaram sem um chope. Levaram no Grauler, mesma qualidade, mesmo padrão, mas aí, como não tinha mais equipamento, aí perde a, vamos falar assim, aquela graça de tirar o chope, embora tá levando o mesmo chope do barril, porém, no Grauler, tomando a mesma qualidade. E por um ótimo preço, uma infinidade de opções em chope, que pode ser colocado no Grauler aqui. E eu estou vendo alguns copos aqui, conta pra gente um pouquinho. São vários modelos de copos, taças, por aqui, não é? É, pra cada chope, nós temos um tipo de taça, né? Esses aqui, um chope de Antártica, o Brahma, aqui os convencionais, né? O chope que alguns bares preferem a caldeireta, alguns outros preferem a taça mesmo de chope, né? Conhecido como tulipa. É chique aí. É mais chique, né? O chope fica mais saboroso. E nós temos aqui pra agradar o cliente, né? Esse aqui, infelizmente, nós não conseguimos alugar, viu, cliente? Mas o preço é ótimo. Não tem lugar que você compra mais barato do que aqui na Fórmula Express pra você tomar o seu chope de final de ano. E não só nessas marcas. Nós temos em todas as marcas aqui dos chopes que nós vendemos. E pra finalizar, lembrando a você que temos tudo. Disse tudo para a sua festa, não é? Tudo. Tudo pra festa. Não só na linha pra você fazer a sua festa, mas se você quiser presentear também um presente diferente, a linha de presentes nossas aqui pro final do ano é muito grande. Se você quiser montar os kits, o seu kit de presente, nós temos a capacidade aqui pra montar do jeito que você quiser. Se você já quiser montado, nós temos a capacidade já também. Tudo pronto aqui. É só chegar, escolher e levar. Além do que a sua festa de final de ano. Com carne, a melhor carne possível. Se você quiser fazer uma ceia diferente, nós temos tudo aqui. Se você quiser fazer algo mais sofisticado com um peixe especial ou com um arroz diferente, a Duda até vai falar do arroz daqui a pouco, nós temos também. Então nós temos petiscos, salame, amendoim diferentes, uma infinidade de coisas. Se você não conhece a Fórmula Express, você tem que vir aqui conhecer, hein? Tá perdendo uma grande oportunidade. Que fica aqui no Complexo do Posto Galo Branco, aberta todos os dias. Então está dado o recado, o Ricardo aqui já falou, o telefone da Fórmula Express está aqui na tela. De repente não dá pra você vir até aqui, pode ligar. Ou se você vier, tem uma equipe aqui só pra te atender, não é, Ricardo? Só pra atender. E lembrando você, cliente, novembro, três feriados das oito às dez também, como todos os outros dias das oito às dez. E esses três feriados, aberto das oito às dez também, não vamos fechar nenhum dia. Obrigado. Eu que agradeço, Ana. Então vamos lá com a Duda saber do recadinho dela. E aqui está ela. Duda, qual é a dica pra essa semana? É arroz Camil Gourmet. Tem o arroz vermelho, o arroz selvagem, o arroz preto e o arroz basmati. E além de estar por um bom preço, parece que tem alguns benefícios. Sim, eles ajudam na funcionalidade do intestino, reduz carboidrato, ajuda contra doenças cardiovasculares e degenerativas. Que beleza! Então fica a dica aí pra vocês, arroz Gourmet Camil aqui, na Fórmula Express. Vem pra cá! Olha, vocês já sabem que a rotisseria do Grupo Fogo Vivo, que fica aqui na Avenida Elisa Verzola Gozuei, no bairro Ângela Rosa, é tudo de bom. Essa semana eu estou aqui com o Cristiano, pois vamos falar daquelas deliciosas pizzas do nosso forno, que são preparadas aqui, não é? E quem não gosta daquela pizza? E pizza preparada, com ingredientes de qualidade, pensando no nosso público, pensando naquilo que você vai se surpreender aí na sua casa. Cristiano, e são quantas opções em sabores e recheios? Nós temos 20 pizzas no nosso cardápio, que vai agradar com certeza o paladar de cada um. Com certeza, aliás, você pode entrar lá no app do nosso forno e escolher a que você mais gosta. E quais as opções de tamanho disponíveis? Nós temos a pizza grande e a pizza brotinho, que também já caiu bem no gosto do francano. Que legal. Cristiano, e essa pizza que estamos mostrando hoje aqui no programa, conta pra gente um pouquinho dela, que aí já fica como opção, né? Essa é o nosso carro-chefe, filé ao catupiry. Ela vem com molho de tomate, mussarela, filé mignon, orégano e azeitona preta. E ela é realmente deliciosa e todos os ingredientes que vão na pizza, compõem aí o recheio, são de alta qualidade. São selecionados, Anderson, e pensados, porque nós temos que entregar aquilo que nós vendemos. Nós nos preocupamos muito com o nosso cliente, com aquela surpresa que ele vai ter em casa, quando ele receber os nossos produtos. Certo, e com a chancela e assinatura do Grupo Fogo Vivo e também nosso forno. E, de repente, que horas eu posso pedir essa pizza? Pode ser qualquer horário, Cristiano? Esse é um dos nossos diferenciais. A maioria das empresas entregam a partir das 5 da tarde, nós não. A partir das 11 da manhã, às 10 da noite, de segunda a sexta, nós estamos entregando pizza pro público francano. Se é uma pizza 2, 3, 4 horas da tarde, é só pedir aqui, então, no app do nosso forno. Ou se não, vindo até aqui, na rotisseria Fogo Vivo, no Ângela Rosa, não é isso? Exatamente, e tem surpresa, hein? Ah, é? Conta pra gente. Se o pedido for feito pelo nosso app, a entrega é grátis pra qualquer lugar da cidade. Viram só? Então anota aí, olha, testa já a sua pizza, nosso forno, que é preparada aqui na rotisseria Fogo Vivo. E olhem só, ainda tem promoção. A partir de R$ 39,90, você começa a se deliciar com o nosso cardápio. Ah, aliás, tem pizza doce também, além da salgada? Tem, tem as pizzas doce, tem pizza de chocolate, tem uma variedade que vai te agradar muito bem. Então fica aí a dica pra vocês, pizzas, nosso forno, diretamente, aqui da rotisseria Fogo Vivo. Cristiano, obrigado. Eu que agradeço, vem pra cá. Vem. Com Bud Zero, o rolê de quarta não precisa ser duas horas procurando o que você não vai assistir no streaming. Bud Zero, qualquer dia é dia. Beba com moderação. Essa semana viemos visitar a loja do Magazine Luiza, aqui no centro de Franca, a Nave Mãe. E quem falar com a gente essa semana é o Carlos Henrique, pra convidar todos pra vir pra cá, não é? É isso mesmo, pessoal. Convite especial, mês de Black, e você não pode perder. Oferta em todos os setores, oferta em 24 vezes, sem juros, e com várias antecipações de Black, meu amigo. Olha, dá pra adiantar alguma coisa? Já dá pra adiantar, ó. Toda sexta-feira, todo sábado, tem uma oferta antecipada Black. Então vem pra cá, não vai ser na última sexta-feira do mês, não. Lembrando que isso é válido pra todos os setores da loja? Todos os setores, ofertas especiais, tá? E não para por aí. Temos o nosso cartão Luiza, pessoal, pré-aprovado, pra você que nunca veio aqui. Isso mesmo, traz um documento com foto, nós fazemos a análise pra você, na hora. Aprovando o cartão, o cliente tem mais 50% de limite pra usar na primeira compra. Certo, e vale destacar também que é a única loja que tem confecção. Isso mesmo, ó, moda masculina, moda feminina, infantil, pra você aproveitar. E também com descontos de Black. E muito, olha, é realmente impedido, porque a loja tá cheia de promoções. Só que agora podemos fazer um convite especial para o cliente ouro. Vai ter festa aqui essa semana? Festa rima com o cliente ouro, né, pessoal? Olha, o último cliente ouro nosso do ano, então aproveita. Vou garantir uma coisa pra vocês aqui, ó. As melhores ofertas nesse sábado e neste domingo. Então, vem pra cá. Uma novidade também pra você, pessoal, tem o estacionamento pra você que compra aqui na loja. Uma hora de estacionamento grátis. Viram só? É bem ao lado da loja o estacionamento, inclusive. Isso, pertinho da loja aqui, ó, na mesma rua, você vai ver o estacionamento grande com o logo da Café Tia Luísa. Então, fica aí o convite pra todos vocês. Dias e horários de funcionamento aqui da loja. Pessoal, ó, de segunda a sexta, das nove às dezoito horas, sabadão, das nove às quinze horas. E vai ter horário especial, né, pessoal? Sabadão desse cliente ouro, a gente vai trabalhar até as dezoito horas e no domingo até as treze horas. Muito bom, Carlos. Obrigado. Obrigado vocês. Vem ser feliz. Vem pra cá. Vem. Ah, que pena. Infelizmente, o nosso programa dessa semana chegou ao final. Mas, antes de me despedir, os nossos recadinhos finais. A começar por você aí que ainda não se inscreveu. Corre lá na plataforma do YouTube e digite Anderson Pinheiro Oficial. Entrando na página, é só se inscrever e não se esquecer de ativar o sininho. Pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar nosso site social de notícias. O www.estiloap.com.br Onde você pode conferir notícias diariamente. Assistir a todos os nossos programas anteriores. E também conferir minha coluna social. Que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. A todos vocês, o meu muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca. E também pelo nosso canal oficial no YouTube. E também pelo nosso canal oficial no YouTube. E também pelo nosso canal oficial no YouTube. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Viva ainda melhor A melhor fase da sua vida